Como evitar a trinca do cabeçote da CB300 e XRE300? Fala galera, tomo aqui uma XRE300, esse cara se deu mal, mas foi por quê? Por causa que ele não fez o ajuste correto no tempo certo da válvula. Então, o que mais você tem que verificar e estar sempre atento é no ajuste de válvula, que nós indicamos cada 8, 10 mil quilômetros no máximo que você está verificando. Então, se você tem uma moto dessa, você tem que ter noção que você vai ter um gasto a mais de cada 10 mil quilômetros. No mínimo, a gente fez um cálculo, é de R$200 a R$400, dependendo de onde você está. Depende do seu estado, a mecânica, o valor que eles vão cobrar de você. Então, você já tem que ter essa noção, se você está querendo comprar uma CB300 ou XRE. Eu falo para você, é uma moto excelente, eu adoro essa moto. A XRE300, a CB300, são motos macias, top motos para você andar. Mas, infelizmente, a Honda não acertou no motor delas e tentaram, tentaram, modificaram. Claro, essa aqui, para você ter noção, é uma 2018. E falaram que modificou, modificou. Modificou a vela, modificou algumas coisas na parte de válvula, mas, mesmo assim, não adiantou. Então, você tem que estar verificando a cada 10 mil quilômetros para você evitar a trícola do B-Sort. Nesse caso, esse cliente aqui, ele rodou 40 mil quilômetros sem fazer o ajuste de válvula. Eu vou pegar aqui para vocês verem, a válvula que aconteceu. A válvula, olha aqui, derreteu a válvula e deu duas trincas no cabeçote, na parte da vela. Então, você tem que estar verificando por causa disso. Então, nesse caso, ocorreu por quê? A válvula trabalhou muito presa, deu sobreaquecimento do motor e causou uma trincas no cabeçote. Às vezes, pode ser que não trinque o cabeçote e dá problema na válvula. Às vezes, derrete só a válvula. Cada caso é um caso, mas quase 90% ocorre a trinca no cabeçote. Então, galera, essa aqui é uma dica primordial. É o que você realmente tem que fazer para você manter. Tem outras coisas para você verificar, mas essa aqui é a que eu falo para você que tem que estar fazendo. Posso falar para você? Você pode estar ajustando certinho e acontecer a trinca? Pode, porque é um problema crônico da moto. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o like. Se tem alguma dúvida, também coloca nos comentários. Valeu, galera. Tamo junto. Fique com Deus.